Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos. Trago agora a resolução da questão 67 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Caso você queira baixar o material, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Questão 67. Ao simplificar a expressão, qual expressão se obtém? Então, nós temos aqui uma expressão, queremos simplificar para poder obter aqui o resultado, que pode ser 3x, 3x sobre x mais 5, 3x mais 5 sobre 2y mais 2m, 5 sobre y mais m ou 3x sobre y mais m. Então, como é que a gente simplifica aqui essa expressão? Nós vamos começar sempre pela parte que tem mais elementos, que é a parte, aqui nesse caso, pelo denominador. Então, nós temos aqui 4 parcelas, que são adicionadas, e na parte do numerador nós só temos 2. Então, preferencialmente, eu vou começar pela parte que tem mais parcelas. Aqui, no caso, nós temos a presença do x e do x, ele aparece nessas duas parcelas da soma, e aqui aparece o 5. Então, eu vou colocar o x em evidência, vai ficar x que multiplica y mais m, e aqui eu vou colocar o 5 em evidência, mais 5 que multiplica y mais m. Aqui eu sei que o m está primeiro, mas eu vou escrever da mesma forma que eu escrevi antes, porque não vai ter diferença se eu escrever 5 que multiplica aqui, m mais y, ou escrever 5 que multiplica y mais m. Já vou escrever dessa forma, porque vai facilitar. Isso tudo está aqui no denominador de 3x² mais 15x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência o y mais m. Então, nós vamos ficar com o seguinte, y mais m, está em evidência, que multiplica quem? x mais 5, porque aqui aparece o x, aqui nós temos a soma, e aqui o 5. Então, y mais m fica em evidência, e ele multiplica x mais 5. Olha só o que apareceu aqui. Isso é importante a gente analisar. Apareceu o x mais 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar essa expressão aqui de cima e criar esse x mais 5. ver se dá para a gente escrever de tal forma que eu tenha x mais 5 e multiplica aqui alguma coisa que gera 3x² mais 15x. Então, olha só. Olhando para as alternativas, a gente vai ter a presença do 3x como possibilidade no numerador. Note que os numeradores vão dar pista para a gente resolver a questão. vai aparecer aqui o 3x mais 5 e vai aparecer também o 5. Então, a gente pode pegar essas opções aqui, que é o que vai estar aqui nos numeradores, ou até mesmo sozinho, e verificar o seguinte, olha. Se eu pegar x mais 5, que é o que eu quero que suma aqui, e multiplicar por 3x, resulta em 3x² mais 15? 3x vezes x, 3x². 3x vezes 5, 15x. Então, eu posso colocar em evidência aqui, 3x, que multiplica x mais 5. Então, se você tem dificuldade em colocar o valor em evidência, tenta ir observando aqui nas alternativas o que a questão utilizou. Então, aqui no caso, a gente consegue agora simplificar x mais 5 com x mais 5. e o que vai sobrar vai ser 3x sobre y mais m. Então, esse aqui é o fator simplificado. Ao simplificar a expressão, ele me dá aqui, no caso, 3x² mais 15x, dividido por x vezes y, mais m vezes x, mais 5 vezes m, mais 5 vezes y, nós encontramos aqui o resultado final, 3x sobre y mais m. Então, a alternativa correta vai estar na letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Caso você queira baixar o material, é interessante você acompanhar as resoluções com o material em mãos. O link está aí na descrição do vídeo. E aí